Conto de fada Em carpinteiro Sozinha sem nada Também sem dinheiro Amada princesa Mas tinha da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Conto de fada Em carpinteiro Conto de fada Me, me, me Conto de fada Em carpinteiro Conto de fada Conto de fada Conto de fada Como que falhas? Como que falhas? Que caminetei Eu sem nada Mas nem dinheiro Eu fui sem um capiteiro Sem você princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza Fica meu pezinho De você minha Maria Todo carinho Comigo casaria Eu não vou me fazer a minha vida Eu não vou me fazer a minha vida Eu não vou me fazer a minha vida E eu não sei o que você não E eu não sei o que você não Quanto que falha? Quanto que falha?